Nesta quarta-feira, a frente fria que iniciou na fronteira com o Uruguai avança pelo estado e pode causar temporais na metade norte do território gaúcho. De acordo com os meteorologistas, os maiores acumulados devem ocorrer no litoral, na Serra, região metropolitana de Porto Alegre e na divisa com Santa Catarina. Nas demais regiões, as precipitações serão isoladas e tendem a perder a intensidade no decorrer do dia. A temperatura fica mais baixa em todo o território gaúcho. Em Caixas do Sul, Garibaldi, Bento e cidades vizinhas, o termômetro varia entre 14 e 21 graus. Na capital, a mínima ronda é 19 e a máxima 23 graus. Já na quinta-feira, a previsão é de que o sol volte a brilhar no Rio Grande do Sul. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.